Eu imaginei que eu estaria na final, mas eu não acreditava que eu estaria na final. Eu achava que eu estava vindo só pela experiência mesmo, pela brincadeira de estar aqui com todo mundo. Olha, para ser bem sincero, eu não imaginava chegar na final. Eu realmente, o meu desejo do coração é passar na primeira fase. Acho que passando na primeira fase eu já estava cumprindo meus pré-requisitos, pelo menos meus, sabe, de conquista. O sentimento de estar na final é um sentimento de surpresa, na verdade. Eu não diria nem de felicidade, porque todas as edições foram... Eu tive esse sentimento, o sentimento de felicidade que teve o presente o tempo todo. E chegar na final foi realmente muito espantoso. Eu não imaginava que eu conseguiria, até porque tanta gente qualificada que vocês chamaram e tal, que competiram comigo de certa forma, né? E poder chegar na final foi um motivo mesmo de honra, assim. Fiquei muito feliz, de verdade. É hoje que a gente descobre quem vai ser o grande campeão do Bom de Bíblia Influencers. Será o Paulo que está à frente com 1.200 pontos? Ou será o Matheus que está com 1.050 pontos? 150 pontos os separam. E olha, nesse último dia tem roleta bíblica, onde cada verso certo vale exatamente 150 pontos. Então, se eles acertarem tudo ou errarem tudo e ficarem empatados aí em acertos e erros, tudo será definido por apenas 1 verso. Então, olha, fique ligado, porque o programa de hoje promete. E o grande campeão vai ganhar aí a oportunidade de passar uma semana junto com um acompanhante na Clínica Spa Vida Natural, um lugar maravilhoso e que você pode conhecer. E vai ter um gostinho agora. Equipe qualificada, estrutura impecável, tratamentos eficazes, opções de lazer. Nos últimos dois meses você viu tudo que a Clínica Spa Vida Natural tem a oferecer. Porém, tudo isso só é tão especial, porque para que cada uma dessas atividades aconteça, existem pessoas, pessoas que não são apenas altamente qualificadas, mas principalmente pessoas dispostas a cuidar de você. Gente que cuida de gente. Nosso muito obrigado a toda a equipe da Clínica e Spa Vida Natural. Eles receberão o vencedor do Bom de Bíblia com todo o carinho e estão de braços abertos para receber você também. E para o grande campeão, além dessa oportunidade maravilhosa, o campeão do Bom de Bíblia Influências vai ganhar este bonito troféu que você está vendo aí na tela da sua TV. E o vice-campeão também ganha um grande prêmio, R$ 2.000,00 em produtos da Superbom, a empresa de produtos alimentícios saudáveis. Então, você pode adquirir esses produtos acessando o Superbom, aí o site que aparece na sua tela, ou então procurar pelos produtos da Superbom no mercado mais próximo da sua residência. Deixa eu dar um oi para os nossos finalistas. Deixa eu começar dando um oi para o Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Como é que está o coração aí para o último dia da final? É, estou tranquilo. Está tranquilo? É porque os prêmios são muito bons. Qualquer um você vai ficar feliz. Eu não querendo desprezar o primeiro lugar, mas se eu ganhar o segundo lugar também eu vou ficar muito feliz. Vai ficar feliz, vai comer bastante. No preço que está as coisas hoje, gente, R$ 2.000,00 em comida. Olha só, já está salivando aqui o Paulo. Mas muito bem, deixa eu dar um oi para o nosso outro finalista. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado. E olha, como é que está aí os batimentos cardíacos? Como é que estão? Está acelerado, está mais que o normal. É, mas não precisa chamar o Samu não, né? Não, não. Não Samu Samu, ou não chamo o Shamu. Você escolhe. Olha, muito bom ter esses dois aqui divertindo a gente, estudando a Palavra de Deus junto com a gente. Vamos às perguntas de hoje. Lembrando, estamos estudando os livros de Jó e Cantares nessa temporada. E todos os dias eles têm direito a duas ajudas que vêm das quatro cartas que eu tenho aqui à disposição. E agora eu começo com você, Paulo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Que sacrifício Deus pediu que ele faz usasse no holocausto por ele e seus amigos? Deus pede sete novilhas e sete carneiros, sete ovelhas e sete carneiros, sete novilhos e sete ovelhas, ou sete novilhos e sete carneiros, valendo 100 pontos. 30 segundos, Paulo. Ó, o que eu acho que me parece mais aqui? Sete novilhos e sete ovelhas. Então, ok. Que eu acho que é a única, né? Que me parece mais a letra C. Mas eu vou de ajuda. Vai de ajuda. Ok, vamos ver que ajuda sai para o Paulo. Eu sempre pego essa, a da ponta. Eu tô percebendo que é tipo um visto que eu tenho. Não é a Bíblia Andrew. E ele tirou, pode mostrar? Bíblia de Estudo Andrews. Bíblia de Estudo Andrews. Você vai ter o gostinho, você vai ter o gostinho. Eu vou ter. 30 segundos. Primeira vez que ele tirou nessa final a Bíblia de Estudo Andrews, ele terá 30 segundos para procurar na Bíblia de Estudo Andrews a resposta para esta pergunta. Tudo certo aí? Pode pegar a sua Bíblia. Deixa eu ver se tá em Jó já. Já tá em Jó já. Tá em Jó já. Jó já. 30 segundos. Valendo, ô Paulo. Então, Deus pede que ele faça um sacrifício por ele e por seus amigos. E o que é que era pra colocar no holocausto? Sete novilhas e sete carneiros, sete ovelhas e sete carneiros, sete novilhos e sete ovelhas ou sete novilhos e sete carneiros? Cinco segundos. Achei. É, tá no finalzinho. Acabou o tempo. Posso ler, vai? Acabou o seu tempo, eu preciso... Pode ler, vai. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e ofereci o holocausto. Então, pode fechar aí. Então, você vai de qual resposta? Sete novilhos e sete carneiros. Ah, vai em ovelhas. Você não tava gostando de ovelhas? É, nada disso. Deixa, deixa ovelhas. Vai de opção D. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Paulo com a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews está... Tá certo. Ainda bem que você pediu ajuda. 1.300 pontos acumula o Paulo. Agora é com você, Matheus. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Depois que o Senhor mudou a sorte de Jó, o que ele recebeu de seus irmãos, irmãs e pessoas que antes lhe conheceram quando estes foram à sua casa, além de terem dado dinheiro a ele? Ele ganhou um anel de ouro, um cinete de ouro, um anel de ouro com cinete ou um anel de ouro com rubi? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Matheus. Era um anel de ouro. Com cinete? Não sei nem o que é cinete. Com rubi? Eu acho que era só um anel de ouro, mas eu vou pedir uma ajuda. Ok, vai pedir ajuda porque ele acha que é só anel de ouro, mas como tem outras três opções com anel de ouro, ele está em dúvida. É. Vamos ver o que é que sai para ele. Giblia.com, Giblia.com, Giblia.com. Vamos ver aí, ele vai ter 30 segundos para fazer uma busca e descobrir qual é a resposta. 30 segundos valendo, Matheus. Será que era só um anel de ouro ou tinha mais coisa aí no meio? Ou será que seria um cinete? Um anel de ouro. Só um anel de ouro mesmo? Os brasileiros começaram a consular todo o mal do senhor. Cada um deles deu dinheiro e um anel de ouro. Ok. Então não tem a opção de dinheiro e anel de ouro, então vai só um anel de ouro. Ok. Então ele vai de anel de ouro. Ah, tá escrito além de dinheiro lá em cima. Isso, isso. É o que eu estava imaginando. É. A resposta dada pelo Matheus com a confirmação do Biblia.com.br está certo. Um anel de ouro está em Jó 42, 11. Para você de casa que não sabe o que é um cinete, um cinete é uma espécie de selo. Ah, se fosse um sininho. É uma espécie de selo que pode ser usado em algumas situações aí. Então seria esse o cinete, mas não aparece ali nesse contexto. Seria só o anel de ouro. Faz 100 pontos o Matheus e acumula 1.150 pontos no placar. Agora é com você, Paulo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Até que geração foi permitido a Jó ver o nascimento da sua descendência? Ai, ai, ai. Até a quarta, terceira, segunda ou primeira geração? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Paulo. Eu acho que é terceira ou quarta, porque primeira e segunda, hum, nem, 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 acho que eu nem ia citar se fosse o primeiro. Mas esse tu sabe, né, Matheus? Acho que sei. Acho. O índio de jogar com quem estuda é isso. Eles sabem das coisas. Eu fico meio que olhando pra ele assim, né, eu vou na D, aí se ele fizer, aí eu sei que não é a D. Ele tá muito feliz, eu vou naquele e fica mais triste. Por exemplo, tá um mercado de psicopata. Será que o Matheus tá ajudando, Paulo? Eu vou de ajuda, eu vou de ajuda. Tá de ajuda? Vamos ver. Como é que fala? Estudando ou não? Estudando. Você tá me lendo, Paulo? Vamos ver. Ele é psicólogo, né? Exatamente. Ele estudou pra isso. Vamos ver o que é que sai para o Paulo. 50 a 50, hein, Paulo? Ou vai sair bíblia.com.br ou a ajuda da consultora. Tô sentindo. Pegou, Mayara. Consultora bíblica. Consultora bíblica. Vamos chamar Mayara Costa, nossa consultora bíblica, pra mais uma participação. E a última nessa temporada, Mayara. Seja bem-vinda. Ah, muito bem. Mayara, as pessoas perguntam dela no Instagram. E é Mayara Costa, ela é maravilhosa. Graças a Deus. Deus abençoe. A hora que já passou das 10 da manhã, melhor ainda. É, isso aí. Mayara, pra você de caso não tá entendendo nada do programa, passa a noite, mas é que a gente grava de manhã aqui, tá? Vamos lá, então. Mayara, até que geração foi permitido ver o nascimento da descendência de Jó? Uma geração que vai se repetir por alguns textos do Antigo Testamento depois, né? Enfim. Em outros. É. Quarta geração. Quarta geração. Eu estaria quarta. Porque se eu fosse te falar, eu estaria quarta, que é a maior. É, pra falar de uma certa totalidade, né? Você pode observar que em Gênesis aparece essa expressão, depois em Êxodo aparece essa expressão, agora em Jó aparece essa expressão. Então é meio comum no Antigo Testamento essa expressão. Então Jó foi tataravô. Será? Né? São 14 tatas, diria certo o programa por aí, né? Nossa! Não, brincadeira. Por isso que acham que Jó foi um dos primeiros livros a serem escritos? Isso. É o primeiro, né? É o que tudo, assim, não existe unanimidade, existe consenso. É, Abraão. Que pode ter sido o primeiro a ser escrito. Mas é, talvez. Talvez, talvez, mas é. Ah, talvez, mas é. Então vamos lá, então. A resposta dada pelo Paulo com a ajuda da Mayara Costa está... Por acaso eu podia estar acerrado aqui, porque eu estava sem querer, assim, mesmo sabendo que era a quarta que eu queria, vocês iam aceitar? Iam. Não, não. Não mentia. Vamos lá, a resposta dada pelo Paulo está certa, como sempre. Mayara Costa acerta mais uma e ajuda mais uma vez o nosso competidor. Faz 100 pontos e acumula 1.400 pontos no placar. Mayara, muito bom ter você aqui com a gente sempre. A gente se vê na próxima temporada. E olha, temporada próxima promete, hein? André, eu vou precisar de maracujá lá pra próxima temporada. Vai, né? Olha, no final do programa de hoje eu te explico qual é a próxima temporada. Ou já explico agora, diretora? Olha, a próxima temporada é a temporada campeões, com todos os vencedores das temporadas onde tem adultos aqui e também das etapas regionais. Então, só campeões e vice-campeões das temporadas regionais, mais o campeão e a campeã da primeira e segunda temporada do programa. E tem um detalhe, né? É sobre a Bíblia toda. Então, olha, promete, viu? Você vai ter que estar afiada nessa, hein, Mayara? Com certeza. Vocês queriam participar dessa temporada campeões aí? Eu não tenho, eu não tenho, é, não. Eu não, eu não. Mayara, a gente se vê na semana que vem na nova temporada, viu? Estamos juntos. Deve ser um prêmio bom, né? Não, não. Cara, é uma viagem. Eu não vou falar, você vai ter que assistir semana que vem, mas é uma grande viagem. Olha, vamos lá, então, pergunta pra você agora, Matheus. Minha vida é uma viagem, cara, eu adoraria. Minha vida é uma viagem. Vamos lá. Quantos anos viveu Jó depois da narrativa dos fatos relacionados à sua história? Então, depois que foi contada toda a história dele, ali no final diz que ele viveu mais um tanto. Quanto ele viveu depois disso tudo? 110, 120, 130 ou 140 anos? Caramba. Ah, essa seria muito fácil. Só tinha que ter dado uma lidinha. Pra mim é 110 ou 120. Vou pegar uma ajuda. Ok, sobrou uma ajuda. É a ajuda do biblia.com.br. O Matheus terá 30 segundos pra pesquisar ali uma palavra-chave ou pra ir direto num capítulo, se ele preferir, na Bíblia online do biblia.com.br. Tudo certo, Matheus? 30 segundos, valendo. Quantos anos viveu Jó depois da narrativa dos fatos? 140 anos. Não era nenhuma, nem outra. Pelo que eu vi, você foi direto num capítulo, né? No capítulo. Imaginei. 140. 140, ok. Então pode confirmar. Eu erraria. É, você tava achando que era 110 ou 120? É. E a resposta dada pelo Matheus, com a ajuda do biblia.com.br, está certo. É isso mesmo, Jó 42, 16 diz isso. Faz aí mais 100 pontos, 1250 pontos. Minha gente, olha só. Eu vou pro intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e a roleta bíblica, onde eles falam versos bíblicos de cor. Você lembra quanto vale cada acerto de verso bíblico de cor? 150 pontos. E sabe qual a distância de pontos entre eles? 150 pontos. Minha gente... Essa volta do intervalo promete, hein? Muito disputada. Não sai daí, eu volto já com a definição de quem será o campeão do Bom de Bíblia Influencers. É agora, minha gente. É agora que descobriremos qual desses dois será o campeão dessa temporada. O Paulo está à frente. 1.400 pontos pra ele. O Matheus tem 1.250 pontos. 150 pontos separam. E eu volto a te lembrar. Vai ter verdadeiro ou falso. Cada pergunta vale 100 pontos. Se eles continuarem acertando ou errando os dois, a mesma coisa, né? Então, se os dois acertarem ou os dois errarem, eles vão pra roleta com 150 pontos, separando os dois. E cada verso bíblico falado corretamente na roleta vale exatamente 150 pontos. Então, um versinho pode fazer toda a diferença. Olha a emoção lá em cima. Você não troca de canal porque vai ser disputado até o fim isso aqui, hein? Vamos às perguntas. Então, lembrando, nenhum de vocês tem mais ajudas porque já usaram as duas que tinham direito. E eu começo agora com você, Paulo. A afirmação na tela valendo 100 pontos. Está escrito em Jó, abre aspas. Do sul vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu não sei. E aí eu vou chutar. Vai chutar? Vai de verdadeiro ou vai de falso, Paulo? Eu vou de verdadeiro. Ok, ele acha que é verdadeiro, que não tem pegadinha. E a resposta dada pelo Paulo está... Ei! Acerta, Paulo. O sul vem um negócio de frio. É falso, porque em Jó 37, 22, diz que do norte vem o áureo esplendor, não do sul. Então, não acerta o Paulo. Continua com 1.400 pontos. Sua chance de tirar um pouco da vantagem do Paulo, hein, Matheus? Verdadeiro, eu vou ficar assim, ó. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Matheus. Cara, isso aí foi lá pro lado de Eliú, não foi ele faz que falou isso. Também é falso. Você acha que é falso? Ok. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Matheus está em Jó 22, 29 e 30. Que droga ele faz. Jó 22, 29 e 30. Não foi Eliú, pelo menos. Vamos ver se tem algum outro erro. O 22, 29 e 30 diz... Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. E aí é o final aí, né? E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será liberto graças à pureza de duas mãos. O texto está certo, mas quem disse isso? Está em 22, 1. Fala assim, então... Ai. Respondeu, ele faz o temanita. Então era verdadeiro, não tinha pegadinha. E com 150 pontos, a distância de um verso certo entre os dois, a gente vai para a roleta bíblica. Eu vou sortear aqui as cartinhas para ver quem começa. Eu nunca começo. Todas as vezes eu vou... É porque você estava na frente do placar, eu acho, sempre. Porque eu sempre... Ah, tá, entendi. Para sortear. E ele tirou, você começa. Todas as vezes quem... Começa é o outro. Vamos lá, então. Tudo certo, Matheus? Tudo certo, Paulo? Vai lá, vem. Vai lá, vem. Aquelas lápis de... Estou vendo, Matheus. Vamos lá. Respirem fundo. Um minuto. Valendo. Gênesis 1, 1. No princípio de Deus que o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Êxodo 20, 13. Não matarás. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Jó 3, 2. Disse Jó. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 32, salmos 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Salmos 14, versículo 15. É, levo os olhos para o monte, é, levo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá, ele não permitirá que teus pés vacilem na sexta. Acabou o tempo. Esqueci. Bom, a nossa produção fez a análise dos versos ditos por eles e eles falaram a mesma quantidade de versos. Cinco versos cada um. Mateus, dos cinco versos que você falou, os cinco versos estão corretos. E Paulo, dos cinco versos que você falou, tem um verso que você falou que estava em Salmo 14, 15. E na verdade é Salmo 121, 1. Dos cinco versos que você falou, quatro estão corretos. E a gente termina a roleta empatados os dois. Meu Deus. Com dois mil pontos. E agora... Meu céu. Eles estão aqui, ó, pensando. Eu vou pedir para a Thalita, a nossa assistente, entrar. Porque a gente vai fazer agora, para desempate... Obrigado, Thalita. O Stop Bíblico+, é um Stop Bíblico adaptado para a final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar três letras para cada um deles e com cada letra eles vão ter que falar... Então, eu vou tirar uma letra, por exemplo, A. Então, ele vai ter cinco segundos para falar um livro da Bíblia com a letra A. Depois, cinco segundos com uma outra letra, um personagem bíblico e assim por diante. Vamos lá, então. Eu vou começar... Então, aqui eu vou começar com o Mateus. E a letra que o Mateus vai ter cinco segundos para falar um livro da Bíblia... É a letra L. Lamentações. Ok, tá certo. Vamos lá. Um livro da Bíblia agora com você, Paulo. Ele tem cinco segundos para falar um livro da Bíblia com a letra N. Números. Ok, muito bem. Agora, vamos lá. Mateus tem cinco segundos para falar um personagem da Bíblia com a letra M. Mateus. Ok, cinco segundos para o Paulo falar um personagem da Bíblia com a letra O. Obadias. Ok, agora uma localidade bíblica para o Mateus com a letra F. Filadélfia. Ok, cinco segundos. Uma localidade bíblica com a letra J. Jerusalém. Ok, muito bem. Eu vou continuando aqui. Mais um livro da Bíblia agora com cinco segundos para o Mateus com a letra E. Efésios. Ok, mais um livro da Bíblia com a letra C. Zacarias. Ok. Agora, um personagem bíblico para o Mateus com a letra I. Isaías. Ok, vamos lá. Um personagem bíblico com a letra S. Sansão, Sansão, Sansão. Ok, vamos lá. Um. Ok, a gente vai fazer a última rodada aqui para vocês agora, uma localidade. Se não, a gente vai voltar a fazer mais um minuto de roleta bíblica com vocês. Vamos lá. Localidade para o Mateus com a letra D. Damágico. Ok. Localidade para o Paulo com a letra G. Galatas. Não está certa a resposta. Não. Nossa. Porque, na verdade, Galatas é um livro da Bíblia. A região é a Galáxia. Galáxia. Ai, cara. O que é isso? Não é certo, Paulo. Galiléia. Galiléia. E agora a gente tem um desempate, finalmente. Então, o grande campeão do bom de Bíblia. Influencers. É o Mateus. É isso mesmo. Minha gente, que loucura. Olha, eu vou vir para cá. Meu Deus do céu. Para vocês colocarem a cadeira no lugar. Eu não sei se eu consigo dar. Pode colocar a cadeira. Vem para cá, Paulo. Vem para cá, Matheus. Vem para trás aqui, por favor, Paulo. Eu galatas. 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 Galatas do lado. Foi um detalhe. Um detalhe. A resposta. Deixa eu dar aqui o prêmio para eles aqui. Para o Matheus. Deixa eu dar o troféu de campeão. Matheus aqui. Parabéns, campeão aí. Caraca, eu vou levar esse troféu para casa. Olha, fica à vontade para falar com o pessoal. É na câmera 2, diretora? Na câmera 2 aqui. Pode falar com o pessoal de casa aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês serem torcidos por mim. Eu mesmo não acreditava em mim, mas só a graça mesmo. Estudei a... Olha, mas eu vou te falar, meu coração está na boca. Vocês estão pensando assim, ah, foi comprado essa final aí. Não foi. Não foi. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo nessa noite. Muito obrigado, pai, mãe, minha igreja, Carol, Natália. Beijo, amo vocês. Muito bem. E aqui, olha, o voucher aqui para o vice-campeão. Um campeão também. Aí, Paulo, olha aí. Isso aqui é meu. Muito bem, Paulo. Fica à vontade para falar com o pessoal de casa. Quero mandar um beijo para minha mamãe, Isaura. E para o meu papai, Antônio. E para a minha irmã, Mariana. Para o meu cunhado, João. Para a minha esposa, Bruna. Para a minha sogra, Edna. Para o meu sogro, Gilson. Mais conhecido como Itinha. Dona do material de construção. E é isso aí. Muito obrigado por minhas igrejas, Salobro, Igreja de Torrões. Obrigado por serem acompanhadas. Se vocês se divertiram, se vocês gostaram, pede para a gente voltar. Que a gente volta. A gente volta. Para outro programa, talvez fazer outra coisa. Um especial, um especial do especial, né? Uma coisa menos assim, que dê menos azia. Perdi o apetite. Hoje eu não almoço, não sei você. Hoje não desce. Mas agora você guarda esse apetite para usar os dois mil reais em produtos da Superbom. Muito bem, eu vou ficando por aqui. E olha, na semana que vem, como eu já disse aqui em algum momento, tem temporada nova. Temporada Campeões com os campeões e vice-campeões das temporadas regionais. Mais os campeões da primeira e segunda temporada sobre a Bíblia toda. Semana que vem, promete essa nova temporada. A gente se vê. E lembre-se, você também pode ser... Ode Bíblia! É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.